No Vale do Aço, um homem de 27 anos morreu durante uma troca de tiros contra policiais militares no bairro Betânia, em Patinga. Segundo a PM, ele roubou uma motocicleta durante um assalto no bairro Limoeiro e acabou encontrado por meio do rastreador que estava no veículo. As imagens feitas de celular mostram o momento em que a polícia tenta capturar o suspeito. Richard Sonsaimon de Oliveira de Souza, de 27 anos, era um velho conhecido da polícia e estava sendo procurado por roubos à mão armada na noite de sexta-feira em Patinga. Após os crimes, o homem fugiu e tentou se esconder nesta casa que fica no bairro Betânia. Segundo a polícia, o homem estava armado e chegou a apontar um revólver para os militares que revidaram. O criminoso chegou a ser levado para um hospital, mas morreu. Na casa onde ele estava escondido, a polícia recuperou os objetos roubados e apreendeu a arma, munições e um carregador de pistola. Em uma semana, esta foi a segunda perseguição policial que ganhou destaque na imprensa. Na semana passada, um policial foi baleado de raspão na cabeça durante a captura de um criminoso procurado por homicídios. O suspeito foi detido e com ele, apreendida grande quantidade de drogas, além da arma utilizada contra o militar. As redes sociais hoje, elas têm uma amplitude muito grande. Então, no momento em que o fato acontece, às vezes tem um ali que faz aquela filmagem daquele fato acontecendo. Porém, os fatos posteriores, que são as prisões das pessoas, que são as operações preventivas, elas não têm um alcance da mesma forma que aquela rede social daquele momento. Então, as pessoas acabam vendo o que acontece naquele momento, às vezes uns tiros, às vezes alguém empinando uma moto, e acaba se sentindo inseguro. Mas, na verdade, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela tem feito um trabalho preventivo muito grande de operações, efetuando prisões também, dando resposta a esses crimes. E essas respostas, muitas das vezes, não chegam nas redes sociais como o fato em si. Segundo a Polícia Militar, houve uma mudança no comportamento criminal desde o início deste ano em Ipatinga. A explicação está na chegada de criminosos vindos de outras cidades para dominar o tráfico no município. O resultado disso, até agora, é que nos primeiros meses deste ano, foram registrados 12 assassinatos. A maioria deles, ligado ao comércio de entorpecentes. Nós tivemos alguns homicídios que impactaram, principalmente naquilo que a sociedade chama de clamor social. Esses homicídios, além de nós sufocarmos esses autores, conseguimos identificar todos eles, conseguimos efetuar a prisão da maioria deles. E nós temos alguns outros foragidos. Estamos concatenando os esforços com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com outros órgãos, com a FICO, de Governador Valadares, também o GAECO, aqui de Ipatinga. E com a participação dos demais órgãos também, nós estamos conseguindo sufocar essa crescente que nós estávamos aqui nesses meses. Para a APM, a forma como os criminosos têm atuado em Ipatinga, demonstra o desconhecimento do trabalho policial no município. Na tentativa de aumentar o seu espaço geográfico no cometimento de crime, acabam vindo para a cidade de Ipatinga, achando que aqui a polícia não iria identificá-los, não iria efetuar a prisão deles, eles acreditando nesse anonimato. Mas aqui eu reforço mais uma vez, nós estamos atuando em conjunto com os demais órgãos e os nossos policiais são muito eficientes, são serviços muito profissionais e acabam que nós não vamos dar espaço para eles aumentarem essa geografia deles de crime.